O curso é muito legal, é aplicável, tudo que a gente está vendo aqui é mais ou menos o que a gente vive no dia a dia realmente e acho que bem mais para mais, a gente consegue compartilhar experiências com o restante do pessoal, isso é muito legal. Eu vou tentar levar o máximo daqui, a gente viveu situações reais, compartilhou experiências, onde a gente trouxe soluções, casos que são aplicados em outros lugares e isso com certeza, essas experiências eu vou levar comigo e vou tentar melhorar cada vez mais e aplicar algumas dicas que o Sullivan trouxe. O Sullivan é muito legal, ele como professor é muito dinâmico, ele interage com o pessoal, ele traz a plateia para o público, ele traz para o junto, então ele consegue motivar o pessoal a responder, participar, é bem legal, estou curtindo bastante.